Oi gente! Então vamos continuar, né, descomplicando, falando aí de quando que a gente deve contratar um arquiteto. Então, a semana passada eu listei alguns itens que devem ser levados em consideração. O primeiro item é o orçamento, estabelecer o orçamento, estabelecer um cronograma, que é o plano de necessidades, e o item muito importante, gente, antes de chamar um profissional para solicitar orçamento, procura conhecer esse profissional, procura conhecer os trabalhos desse profissional. Hoje a gente tem aí, ó, como vasculhar, gente, porque as mídias sociais aí nos possibilitam isso. Então, procura ver se o trabalho do arquiteto se identifica contigo, se aquele arquiteto tem um traço arquitetônico que te atrai, porque às vezes, gente, a gente está esperando um projeto e aquele profissional, ele tem outro segmento. Então, é muito importante que a gente se identifique com o profissional que vai orçar o nosso projeto. Procure também informações se esse profissional é um profissional idôneo, se esse profissional tem experiência. É muito importante, gente, essas informações, tá? Antes de chamar um arquiteto. Não chama arquiteto, assim, que você nunca viu nada a respeito desse profissional, que esse profissional não tenha trabalho, tá? Uma dica que eu dou, assim, ó, pesquise muito antes de chamar. E outra coisa, gente, não fiquem só naquela de preço, tá? Cada profissional, ele tem uma forma de calcular o projeto, tá? Porque, gente, tem gente que tem escritório, que tem uma infraestrutura e tem profissionais que não têm escritório. Então, o valor do profissional que já tem uma infraestrutura é diferente do valor do profissional que não tem escritório, né? Então, às vezes, as pessoas ficam comparando o preço, né? Não, eu, um conselho que eu dou, né? Vá pela qualidade, tá? E não pelo valor, tá? Então, gente, já estamos aí afinados, sabemos tudo. Bora lá chamar o arquiteto para um orçamento. Então, vamos lá.